Decore com mais um mood board da série Revestimentos que inspiram na Florença Color Mix. Hoje, nosso convidado, André Carminati. Começamos muito bem pelo nome. É, exatamente. Já vem com o nome de artista. Agora, pelo mood board, tô vendo que é artista mesmo. Pois é, tomara, né? Vamos lá, conta pra gente o que é o seu mood board. Foi inspirado no quê? Pra que ambiente? Conta tudo pra gente. Bom, aqui eu tentei passar um pouco pro lado do bar, da área gourmet da casa, né? Então, assim, eu tentei deixar com tons austeros, né? Alguma coisa mais séria, porque tá já fora de moda falar masculino ou feminino, né? Então, tudo é bem generalizado. Então, eu coloquei, assim, uns tons mais sérios, né? A gente vem do escuro, do concreto, alguma coisa industrial. E a gente vem vindo do dourado, o cobre. Pra gente ter um pouco desse balanço do escuro, do sério, mas também um pouco de reflexo, um pouco de luz, né? No caso. Nossa, vamos lá, bom. Eu amei, adorei. Até porque eu gosto desses tons mais... Não sei se eles são sérios, sóbrios. Enfim. Mas eu gosto muito dessa tonalidade que você usou. E eu tô vendo aqui que a ideia... Isso aqui é o quê? Isso é o porcelanato? É o porcelanato. Você pode fazer até a bancada com esse material. É o salon rã, né? Gente, que coisa linda. Parece um mármore. Exatamente. Como se fosse um mármore. Um mármore Carrara lindo. É, tem esse fundo mais escuro e vem puxando um pouco esses rajados com dourado, com um pouco de bege, né? Então, vamos lá. Vamos criar um ambiente aqui na nossa cabeça. A gente, quando fala de mood board, é muito legal a gente começar a imaginar o ambiente. Eu já tô imaginando, o André falou aqui de um bar, eu já vi aqui a bebida, eu já fiz um bar aqui na minha cabeça. E já tô imaginando aquela bancada linda neste porcelanato, que tá maravilhoso. E daí? Vamos começar a compor aqui. A gente tem esse material aqui, ó, que ele é bem levinho, então você pode pôr na parede, pode pôr no teto também. Eu posso fazer friso, eu posso colocar... Que legal! Exatamente. Então, assim, compondo com a parte de baixo, a gente cria a parte de cima. Vai subindo... O que que é isso? Com luminotécnica. Esse aqui é um material de pó e estireno, né? Ele é próprio pra fazer acabamento. Gente, eu amei isso aqui. Não é? Gente, olha isso. Sai um pouco daquela mesmice do acabamento sempre, ou preto, ou branco, bege. Não, e é o acabamento, muitas vezes, aquele, o finzinho, acabamento, como diz a palavra, acabamento. Na hora que tá acabando, no final, você fala, meu Deus, o que que eu faço? Olha que negócio bonito, chique. Isso aqui cola. Cola com cola de contato comum. Gente... Pode pôr até no teto, porque ele é leve, tá vendo? Nossa, é leve. E dá pra fazer uns desenhos, se quiser, também? Dá, dá pra criar. Em cima do material que tem, dá pra criar. Gente, vamos lá. Bom, então, quer dizer, tudo aqui vai pra esse tom de dourado, de bronze, é isso? É, a gente tem um pouco do bordô também, né? Que eu acho que deu a cor entre as cores mais sérias, né? Gente, olha, ficou lindo isso aqui, hein? Olha isso, gente. É o vermelho, mas o queimado, né? Do que a gente pode falar. Gente, ficou muito chique. E isso aqui, você imaginou aonde? Na parede mesmo, de fundo. A gente pode pegar, colocar a bancada, assim, no salon room mesmo, e a gente pode vir fazendo uma parede de fundo com ele. E pra compor, a gente aqui é uma pastilha? Exatamente. Isso aqui é uma pastilha, só que o interessante dela é que ela é feita de cobre. Ela não é cerâmica, ela é um metal. Ela é de cobre mesmo. Com o tempo, a gente vai percebendo que vai tendo aquela ferrujinha do próprio material, do cobre. Então, é legal você perceber que é natural, não é fabricado. Que legal! E aí, seria pra compor outra parede? Sim, a gente pode colocar numa outra parede, só num detalhe, um filete, um listeiro. Não é legal exagerar muito, é só um detalhe mesmo a gente colocar. Muito legal. E aqui, eu vejo aqui que você tem um... Gente, olha esse acabamento! Que legal isso! Nossa, muito legal! Gente, esses detalhes, às vezes detalhes pequenos, fazem muita diferença. Olha isso! Isso aqui é pra dar um acabamento. Aqui é isso? Exatamente. A gente pode finalizar um acabamento, como a gente pode também dar uma continuidade entre um e outro, por exemplo. Aqui, nesse caso, que a gente estava falando de colocar a pastilha de cobre com o hidráulico, às vezes, assim, pra não morrer em um e começar o outro, a gente tem o... Ai, que legal! Vamos simular aqui? Vamos lá, vamos pegar esse hidráulico. Aqui, por exemplo, digamos, a gente põe isso e a gente faz... Ai, que... Entendeu? Gente, olha que desenho! Você imagina isso num total, num montante, né? Fica muito bonito. Nossa, muito bonito, amei! Gente, muito legal essa pecinha aqui, ó, especial. Detalhes, né? Que mudam todo... Muda tudo! E não é fácil, essas coisas, esses detalhes, eles são, inclusive, difíceis da gente... Eu achei legal a gente trazer isso, porque são peças, são coisas que fazem muita diferença. Exatamente. E aqui você compõe o preto também, então. O preto também, né? Que tem toda essa puxada, tanto do misturador, né? Da torneira, com o fundo da pedra também. E falando em pedra, e essa pedra aqui? Pedra que não é pedra? É pedra que não é pedra. Ela imita uma pedra, mas ela é fabricada com cimentício. Gente, achei sensacional isso. Exatamente. Então, assim, pra dar aquela quebra, não ficar uma coisa muito industrial, muito exagerada, a gente vem com um elemento natural, que imita natural, não é natural, mas imita a natureza, pra dar esse equilíbrio no total. Muito bacana! E aqui você entra com um ladrilho? Que é um cimento queimado, uma imitação de cimento e tal. Você pode pôr no chão, você pode pôr na parede. Eu não colocaria no chão porque ele é menor, tá? Mas você pode fazer um arremate, um acabamento. Gente, daqui, vamos brincar um pouquinho de novo? Vamos colocar ele? Eu adorei isso aqui, gente. Amei! Nossa, vou fazer aqui de novo. Com o preto? Com o... É você que manda, é você que faz o desenho. Gente, olha essa combinação. E é isso aqui, ele vem todinho. Pra não terminar direto a pedra, direto na parede, você faz um acabamento. E isso no total dá uma diferença monstruosa. Nossa, muito lindo o seu mood bird, as suas cores, as escolhas. Aqui eu tô vendo também que tem mais cores aqui, sempre dentro dessa cartela de cor. É, a paleta a gente escolheu, assim, realmente cores sérias que não cansam, né? Mas que tem um ponto de luz, um ponto de cor, um vermelho, um bordô. Meu Deus, que coisa linda. Gente, eu tô... O verde, né? Eu já tô desmontando tudo aqui, seu mood bird. Fica à vontade. Posso pegar essa torneira que eu tô curiosa? Vamos lá. Ah, gente, eu não vou aguentar. Eu vou ter que pegar e tirar. Gente, que coisa chique. Deixa eu ver, vai de conta que nós estamos aqui. Olha, gente, imagina essa bancada neste porcelanato com isso aqui. Meu Deus. Exatamente. É, é, é muito lindo isso. Lindo e fácil de usar, né? É muito funcional. Tem aqui o sistema de imã, ó. Ah, não. Já vem aqui. É, exatamente. Ah, não, gente. Olha isso aqui. Ai, é com imã. Gente, imagina isso aqui pra lavar a louça. Aê, lavar lá. Em auto estilo, hein? Com certeza. Em auto estilo. Gente, que coisa linda. Não, ficou muito chique. Porque realmente a gente vê nesse porcelanato que essas nuances que tem, ela vai com um tom de bronze, né? Puxa, exatamente. André, isso aqui ficou um luxo. Muito obrigado. E aqui pra compor toda essa palheta, todo esse mood board, a gente tem o verde, né? O elemento natural pra dar uma aquecida na palheta toda. O verde é sempre muito bem-vindo. Sempre vai estar encaixando bem. É isso aí. Parabéns. Obrigado. Amei todos os detalhes. Muito requintado. Obrigado. Obrigado, gente. Fica aí os nossos agradecimentos à Florença Color Mix, que traz mais um mood board pra nossa série Revestimentos que Inspira. Obrigado.